Vou mostrar mais alguns modelos aqui, modelos bacanas assim como esse que as pessoas usam aí para praticar algum esporte, seja ele qual for, você também consegue comprar a 30 reais e se você levar uma quantidade muito maior para você empreender, pode ter certeza que mais barato fica. Hoje eu quero mostrar para vocês aí um pouquinho sobre tênis barato para você comprar no atacado e revender na sua cidade onde quer que você esteja, tá legal? Vem comigo assistir esse vídeo aqui porque hoje ele está legal demais e para você que deseja empreender, montar um negócio, trabalhar por conta própria, ter aquela renda extra ou quem sabe até ter uma renda principal esse ano, é nesse vídeo, é nesse canal que você vai pegar as melhores dicas possíveis aí porque nós somos parceiros dos fornecedores e abrimos muito a mente de pessoas aí que querem vencer na vida e montar o seu próprio negócio, tá legal? Se você já gostou desse conteúdo, deixe com a gente aqui o seu like, se inscreva no botão logo ao lado aí, nesse botão vermelho e também ativa o sininho das notificações para que você possa receber todas as vezes que a gente postar conteúdo, tá legal? Se você é assim igual eu, está sempre em busca do melhor preço, então você está no canal certo! A primeira coisa que você precisa é ter um preço muito bom para você aplicar o seu capital para depois você ir escalando as suas mercadorias até mesmo você chegar em um ponto em quem sabe estar montando uma loja, tá legal? Mas para as pessoas que já tem loja e deseja simplesmente implementar mais modelos, aqui estão alguns exemplos de tênis muito barato no preço de atacado para você poder comprar e revender e obter uma ótima margem de lucro, tá legal? Então, separei alguns modelos para vocês aqui, modelos muito legais que as pessoas usam no dia a dia que você vai conseguir comprar no atacado no preço muito bom de R$30,00 pelo menos, tá certo pessoal? Olha só que beleza, o tênis bem bacana, é um tênis que todo mundo usa no dia a dia e quando você está no campo de venda, que você está oferecendo um modelo desse para o seu cliente e ele compra, você não tem noção a satisfação que é você empreender no ramo de calçados, tá legal?